E é neste clima natalino que eu estou agora na Rote Serri da Suelen Pinheiro. E para você que ainda não tem um cardápio, um prato legal para apresentar na sua ceia de Natal ou até mesmo no seu almoço de Natal, a Suelen nos ensinou uma quiche de cebolas caramelizadas. Suelen, um prato fácil, rápido, delicioso que pode ser acompanhado com uma saladinha? Exatamente, uma boa salada e uma entradinha da quiche fica perfeito para o Natal. Para depois do prato principal, peru! Isso, vai no peru, vai no lombo, vai nos pratos natalinos, né? Com certeza. E a gente percebeu que é um processo muito rápido para fazer ela. Exatamente. Até mesmo quem não tem prática na cozinha faz? Exatamente, faz sim. Aqui a gente utilizou uma assadeira apropriada para ela, mas para quem não tem em casa, a gente pode fazer mesmo em uma refratária. O que não pode fazer é deixar de fazer essa quiche. E para você que não quer fazer, não quer ter esse trabalho, nós fazemos aqui na nossa rotisserie. Olha que lindo! Então tem opções para todos. Então agora a gente vai ver todo o processo dessa quiche, como a gente já falou e vamos repetir. Fácil, prática e deliciosa. E depois a gente volta para conversar um pouco mais com a Su, justamente para que ela fale como que a gente pode encontrar essa quiche, caso não queira colocar a mão na massa no Natal. Exatamente, exatamente. Quem é que quer sujar a roupa do Natal, né? Exatamente. Então veja agora o processo dessa quiche de cebolas caramelizadas. Serão 4 ovos, 400 gramas de creme de leite, 100 gramas de mussarela ralada, 100 gramas de gruyere ralado, 200 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga sem sal, sal, tomilho e cebola. E água para dar o ponto à massa. Aqui a gente tem a farinha de trigo, a manteiga, vou misturar os dois e vou colocar a mão na massa. Feito isso, a gente vai dando ponto com um pouquinho de água. Tem que pôr aos poucos para sentir a necessidade da massa até ela virar uma bola uniforme. Então aqui ela ficou uma massa bem firme e ela se quebra. Esse é o ponto ideal da massa, quando ela começa a se quebrar e não a rasgar. Aí eu venho aqui, abro a massa. Essa quantidade da receita, ela vai dar exatamente para uma assadeira de 20 centímetros por 7 de altura. Prontinho. Aí dá um acabamento aqui com as mãos. E a nossa base da torta, ela já está pronta. Ela não assa, a gente vai colocar o recheio exatamente assim. Para o recheio, a gente vai utilizar 7 cebolas médias. Cortada em pétalas, ao meio e ao meio. E aí depois você vai abrir as pétalas da cebola. Aqui as nossas cebolas já estão cortadas. A gente vai tirar as pétalas. E vamos levar elas para o fogo. A gente vai colocar azeite. E as nossas cebolas. E aí a gente vai refogar elas até que fique num ponto mais escurinho. Então a nossa cebola, ela vai começar a ficar com essa coloração. Depois disso, é só desligar e utilizar para a nossa quiche. Agora a gente vai para o nosso recheio. Então eu deixo algumas para fazer a nossa decoração no final da torta. E o restante eu misturo nesse recheio. Coloco o nosso recheio aqui. E agora a gente vai montar a decoração da nossa torta. E agora é só levar para o forno. E agora é só levar para o forno. E ficou provado para vocês que é realmente um processo rápido, fácil. Que você não pode deixar de fazer. Mas agora a gente vai experimentar? Posso? Porque eu sou ousada mesmo. Eu peço na cara dura. Claro, vamos experimentar. Porque essa é a parte que eu mais gosto do meu trabalho. Suelen, posso confessar? Ah, eu imagino. O meu também, não é? É. Boa. Você aumenta um pouquinho da massa. Para você ver a crocância dela. Meu Deus. E assim, a diferença de um produto realmente são os ingredientes. A qualidade dos ingredientes. Então utilizar um queijo de boa qualidade. Utilizar uma farinha de boa qualidade. Uma manteiga de boa qualidade. Com certeza o produto final vai ser incrível. Tuelen, então agora fala para a gente. O lugar que a pessoa pode te encontrar, as suas redes sociais. Porque, exatamente, chegando no finalzinho do Natal, tem gente que não se programou para comprar. Não tem como fazer. Mas ela pode procurar você. Tem disponível. Então, nós já encerramos o nosso menu de Natal no dia 18. As encomendas de Ano Novo vão até dia 22. Mas a gente tem muita coisa pronta à entrega. Que legal. Nós ficamos na Avenida Brasília, 540, próximo ao Toulon. Bem pertinho. E nosso Instagram é rotisserriessuelenpinheiro. Então, para quem quiser acompanhar lá, a gente posta todo dia as nossas atividades. O que está saindo. O que a gente está fazendo na hora. Porque a gente sempre gosta de oferecer um produto fresco. Então, a gente sempre posta as coisas que a gente está produzindo no dia. Para que vocês possam vir buscar. Um Feliz Natal para todos vocês. Fiquem agora com essa quiche maravilhosa. E, fala aí você também, um Feliz Natal para todo mundo. Um Feliz Natal para todo mundo. A gente está muito feliz em finalizar o ano de 2023 aqui em Itatiba. Com essa loja. Essa loja não é nossa. Essa loja é de vocês. É um presente para Itatiba. E venha nos visitar. Porque aqui você vai tomar um cafezinho com a gente. Tomar uma água. Vai ser muito bem recebido. E eu vou continuar com a minha quiche. Por favor. Porque eu não sou obrigada, né? Por favor. Você vem tomar um cafezinho e eu continuo com a quiche. Feliz Natal, pessoal. Muito obrigada. Feliz Natal.